E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós falaremos sobre o passeio que fizemos na cidade de Ellicott City logo após a visita ao museu ferroviário que eu fiz no último vídeo. Qualquer coisa, dêem uma olhada lá, ok? Então, temos aqui essa cidade, que é o Ellicott City. Ele fica no estado de Maryland. Pertence à parte da área metropolitana de Baltimore. Tem uma área total de uns 77,9 km². E vocês podem ver a parte de cima, que é a ponte ferroviária, que se eu não me engano, eu acredito que ele não está funcionando mais, com o nome da cidade. Então, é meio que um cartão postal. Eu vou fazer, assim, uma caminhada pela cidade. Então, vocês podem ver que é uma cidade, assim, histórica, com construções antigas. Então, achei, assim, bem legal, bem bacana. A população, segundo o censo do ano de 2010, estava em torno de 65.834 habitantes, né? De pessoas. O centro histórico da cidade, ele fica nos vales dos rios Tibre e Patapsco. E também fica localizado, conforme, assim, o último vídeo que eu fiz do museu, que tem a estação de trem mais antiga dos Estados Unidos, tendo sido construído em 1830. Então, vocês podem ver a cidade, é bem turístico, é bem antigo, então, vale a pena você fazer uma caminhada pela cidade. É bem legal também para tirar fotos. Então, eu acredito que, assim, um final de semana, vale a pena você conhecer o museu. Fazer uma caminhada. Comer, né? Tem uns, até que uns restaurantes, até que interessantes. Dizem que, assim, um dos primeiros habitantes foi por volta de 1766, que é o James Hood, que construiu, né, um moíon às margens do rio Patapsco. E é lógico que também não vou falar toda a história, mas teve inúmeras sucessões. Outra coisa também que, por essa cidade estar, assim, banhado por dois rios, então, geralmente, ocorrem várias inundações, que chegam, assim, a inundar a boa parte da cidade. Os mais recentes, as inundações mais recentes foram em 2011, 2016 e 2018. Aí, vocês podem ver, assim, algumas lojinhas, assim, tá bem, assim, legal. E, conforme eu comentei anteriormente, né, foi essa cidade que teve o primeiro terminal da B&O, que é Baltimore & Ohio Railroad, né, que é a linha de trem. Que seria a primeira ferrovia de carga, e passageiros operados comercialmente no país. Aí, como eu tinha gravado esse vídeo, assim, lá pra final de novembro, né, de 2021, aí vocês podem ver a paisagem, que contrasta entre o verde, o amarelo e o vermelho, que fica, assim, bem bonito. Fora os rios, que também são bem... bem limpos, né, não tem toda aquela poluição que... teria se fosse no Brasil, né. Mas vamos lá. Eu soube que essa cidade também tem sido o lar de grande população coreana, né. Dizem que... em torno de 12 mil coreanos americanos vivem atualmente no condado de Howard. O que representa em torno de 24% da população local. Aí vocês podem ver, assim, as construções. É bem legal você ver a arquitetura da cidade. Então é bem legal você ver essa caminhada que eu tô fazendo. Fora que também tinha um... Americano, assim, eles prezam bastante venda de antiguidade. Eu vejo que em toda a cidade sempre tem uma loja que vende antiguidades, né. E... Eu acabei não gravando, porque se eu não me engano, não era permitida a gravação dentro da loja. Então eu acabei não registrando as imagens do local. Eu acabei gravando esse... Esse carrinho de pipoca, né. Achei bem interessante. Aí logo descendo à direita tem um lugar onde meio que tem uma mini praça de alimentação. Então dá pra comer... Tinha vários tipos de restaurantes, cafés. Mas acabamos, né, porque tinha ido com a minha família. Acabamos pedindo pizzas, que estavam, assim, bem deliciosas, né. Então, aí você entra aqui. Aí você desce. E tem várias mesas lá no fundo. Então aqui meio que seria uma mini praça de alimentação. Aí à esquerda são as lojas onde vende as pizzas, comidas, cafés. E logo em diante, depois eu vou mostrar uma cabana, assim, bem antiga. Que eu achei também bem legal. Uma das cabanas mais antigas da cidade. Então lá na frente vocês podem ver que é o... Como é que fala? É a casa do bombeiro, né. Então isso também é um museu. Mas estava fechado no dia que eu fiz a visitação. Então é um dos também... Um ponto turístico da cidade. E a gente está voltando pelo caminho que a gente tinha subido. Então a gente está voltando aqui por outro lado. E logo, logo, quase no finalzinho, a gente vai estar visitando uma cabana. Então já já eu comento com vocês. Um ponto turístico. Amém. 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 Então voltando essa aqui a cabana né que se chama cabana de Thomas Isaac que seria o nome do proprietário Acredita-se que tenha sido construída por volta de 1780 por um antigo colono de Ellicott Mills. Então é um passeio assim bem legal para você conhecer em um final de semana. Então acho que é isso, fiquem com o restinho do vídeo. Deixe aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!